Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui com mais uma aula de língua portuguesa. Meu nome é Isabel, né? E hoje a gente vai ver o quê? Produção de texto. Que assunto? A construção do enredo. Gente, nós estamos trabalhando os elementos da narrativa. Nós já vimos em aulas anteriores. E hoje nós vamos fazer uma produção do texto para construir o quê? Esse enredo. Como que nós vamos organizar as ideias para produzir um texto bem legal bem interessante e que possa ser bem compreendido. Então, vamos lá. Então, vamos ver. Nos textos narrativos, a maioria deles, as narrativas são ficcionais. Ou seja, elas são criadas, elas são inventadas. Mas nesse sentido, o inventar não quer dizer o quê? Que é uma mentira. Porque quando a gente lê, a gente realmente acredita que aquilo aconteceu, aquilo está acontecendo. Então, você já estudou o quê? Que a narrativa é um texto que o narrador conta uma história. Essa história é vivida, ela é vivenciada por personagens. E esses personagens estão em um determinado lugar e em um determinado tempo. Então, essa é a narrativa normal. Mas e a narrativa ficcional? É um texto cuja história é inventada pelo autor. Então, numa narrativa qualquer, eu posso construir um texto ficcional e até mesmo um não ficcional. Porque eu posso me basear em fatos reais e fazer o meu texto narrativo em cima daquilo que é real, que é verdadeiro. E a narrativa ficcional sempre vai ser um texto cuja história é inventada pelo autor. Pode até ter relação com fatos reais, mas é ficção, é inventada. E a história? Então, essa história que eu vou criar, que eu vou contar, é o conjunto de todos os acontecimentos. Então, eu tenho tudo o que vai acontecer na história. Esse conjunto eu chamo de história. Muita gente faz confusão com o enredo, mas o enredo não é a história. E sim o quê? A organização desses fatos, o encadeamento dos acontecimentos narrados pelo narrador. Então, não faça essa confusão. História é o conjunto dos acontecimentos e o enredo é a organização desses acontecimentos. E ele pode ser linear ou não linear. O linear é quando vai lá, começo, meio, fim, tudo certinho, sequência cronológica. O não linear é aquele que o autor opta por fazer saltos. Ele começa de um jeito, pula para outro, tipo o passado, volta para o presente, às vezes até para o futuro. Então, enredar é o quê? Porque a palavra enredo vem lá do enredar, que quer dizer o quê? Tecer como rede, prender em uma rede, que é o que acontece quando a gente faz a organização da nossa história. A gente tenta prender o leitor. Essa construção tem que ser interessante para que o leitor fique preso a ela. Então, aqui nós vamos trabalhar os enredos lineares, que são os acontecimentos não narrados na ordem que ocorreram, né? Na ordem que, aliás, que são os acontecimentos que são narrados na ordem que eles ocorreram. Linear. Segue uma sequência cronológica. E, em geral, eles vão se organizar da seguinte maneira. Temos aí a introdução, que é uma situação inicial, né? É o começo da história e prepara o caminho para os acontecimentos que virão. Então, neste momento, o autor vai fazer o quê? Apresentar as personagens, né? E já mostrar o que pode ser que vai acontecer, né? É o encaminhamento. Aí vem, então, um conflito. Porque eu preciso desse conflito para a minha história gerar interesse. Então, o conflito é um problema, uma dificuldade que vai envolver as personagens e vai despertar muito a curiosidade do leitor. Então, como que esse conflito vai ser resolvido? E aí, gente, apareceu o conflito? Ele precisa ser desenvolvido. Então, aí acontece o quê? A complicação. Eu tenho um conflito e esse conflito vai ser complicado. Ou seja, a complicação é composta das ações que tornam mais problemático o conflito inicial. Então, aquele problema inicial, ele vai crescendo. E vai gerar o quê? Novas dificuldades. Novos problemas. Bom, então, apresentou-se o problema, né? O conflito. Ele se desenvolveu e ele vai chegar a um momento que a gente chama de clímax, né? Que é o ápice. O ponto culminante. É o momento em que a protagonista vai vivenciar seu maior desafio. Às vezes, parece até que esse desafio possa ser insolúvel. Mas, depois dele, o conflito sofre uma inflexão, né? Surgem suas consequências, positivas ou negativas, e a história já caminha para o seu final. Então, as coisas começam a ser resolvidas logo após esse ponto culminante. Essa tensão maior aí no conflito. E aí, a gente chega no desfecho, né? Que é o desenlace de toda essa história. Pode ocorrer no momento em que o conflito é solucionado, ou até mesmo depois, quando se narra o que aconteceu posteriormente às personagens. Pode ser feliz, pode ser trágico, pode ser engraçado, surpreendente. Muitas outras situações podem aparecer aí. Mas, deve ser sempre verossímil. Ou seja, tem que parecer que é verdadeiro. Porque tudo aquilo que não parece verdade, não causa interesse para ninguém, tá? Então, continuando aí, ó. Então, nós temos aqui uma espécie de gráfico da situação desse enredo, né? De como que ele é organizado. Então, começa lá, ó. A situação inicial. Aí, aparece o conflito, já logo ali na situação inicial. E ele começa a evoluir para onde? Para a complicação. Até chegar lá em cima, ó. Que é o clímax, né? O ápice de toda aquela tensão. E aí, ele começa a ser solucionado. Começa a aparecer aí toda a... O que pode ter acontecido após a resolução. Ou para o lado negativo, ou para o lado positivo, que a gente chama de inflexão. E, a partir daí, a situação começa a ser resolvida e a gente já parte para o final. Que é o desfecho. Que é aquilo que a gente viu anteriormente. Pode ser um desfecho feliz, infeliz, trágico. Ou da maneira que o narrador, o autor, quiser que ele seja solucionado. Então, agora, pessoal, vendo, né? Lembrando disso tudo que a gente já viu em aulas anteriores, a gente vai para a nossa produção de texto. Para começar, vamos fazer uma pequena leitura de um texto aqui para vocês analisarem como que esse enredo foi organizado e se ele vai despertar o interesse ou não de quem estiver lendo. Então, vamos lá, ó. O texto chama-se A Perseguição. Naquele sábado de novembro, Léo, um menino de 11 anos, ruivo e de grandes olhos claros, saiu de casa sozinho. Eram quase oito horas e sua consulta no dentista seria às nove. Por isso, ele caminhava tranquilo pela rua praticamente deserta. A certa altura, o garoto viu, do outro lado da rua, um homem parado sobre o pé de Acássia. Observem que ali nós tivemos, então, a apresentação, né? A introdução, a apresentação da personagem. E já começou ali a aparecer o quê? O conflito. A certa altura, o garoto viu, do outro lado da rua, um homem parado sobre o pé de Acássia. Era um homem de estatura média e usava um chapéu que lhe cobria quase todo o rosto. E o garoto percebeu que o sujeito, sem atravessar a rua, começou a caminhar na mesma direção que ele. O garoto, então, começou a andar mais depressa. Mas o estranho também apertou o passo. Parecia segui-lo. Na esquina seguinte, já quase correndo, Léo virou à direita e o homem, sem olhar para os lados, seguiu em frente. Então, gente, o que nós observamos nessa construção aí? Que o enredo não está chamando a atenção. Ou seja, eu leio o texto, ele não desenvolve esse conflito para que ele chegue num ponto em que cause uma atenção maior e já parte logo para a solução do problema, que também não causou impacto nenhum. Ou seja, esse enredo, ele não foi construído de forma a prender a atenção do leitor. Então, o que a gente precisa fazer? Esse texto aí é da Marisa Sodeiro Cardoso. E ela é autora do setor de produção de textos. Então, ou seja, foi criado exatamente para que a gente tivesse essa impressão de que o enredo não está construído para prender a atenção do leitor. Está sendo, a situação está sendo colocada de forma muito rápida. Então, não causa impacto em quem está lendo. Então, o que nós vamos fazer aqui? Em que momento dessa narrativa se iniciou o conflito? Se a gente observar lá a análise desse texto. O conflito iniciou-se no terceiro parágrafo, quando o garoto percebe que o homem parece seguir, que foi o que a gente falou, o que a gente estava lendo. Em que momento esse conflito parece se agravar? Ele parece se agravar no início do quarto parágrafo, quando o narrador conta que Léo vira a esquina e está quase correndo. Ou seja, a impressão que se tem é que a partir desse momento as coisas vão se agravar, né? Talvez o homem fosse correr atrás dele e acontecer alguma coisa. Mas é isso que acontece? E quando ocorre o desfecho? Na frase seguinte do quarto parágrafo, né? Quando se informa que o homem deixa de caminhar na mesma direção que o garoto e nada aconteceu. Ou seja, não tinha nada de envolvente nessa história. E aí? O que nós temos que fazer agora? Já que esse enredo não nos agradou. Vamos para a prática escrita. Olha lá. Vocês vão fazer o quê, gente? Reescrever o texto, né? Esse texto que nós acabamos de ler, a perseguição, criando um novo desenvolvimento, uma complicação e um clímax. Ou seja, a gente já tem um conflito. Nós precisamos complicar esse conflito. Ele precisa evoluir até chegar a um ponto máximo, né? Um ponto culminante, onde a tensão vai ser maior e a partir daí a situação começar a se desenvolver, a se solucionar. E depois disso, nós vamos ter então um novo desfecho, já que nós criamos aí uma complicação e um clímax que não tinha na história anterior. Você pode escrever uma história de suspense ou de humor? Aí você vai ver o que você acha que você melhor consegue escrever. Se a história continua sendo um suspense ou se ela vai partir para o humor. O desafio é transformar o texto original, criando uma narrativa cujo enredo prenda a atenção do leitor, porque aquela não estava aprendendo. Comece planejando o seu texto. De que forma é que nós vamos planejar esse texto? Releia o texto, anote em seu caderno pelo menos duas ou três ações, do garoto ou do homem, capazes de complicar o conflito inicial. Então você vai aí anotar no seu caderno mais três ações diferentes daquela já apresentada no texto, que serão capazes de complicar o conflito inicial. Então pensem aí, três ações que vai colocar a personagem numa situação realmente de pânico, de medo. Enumere-as de acordo com a sequência em que poderão ser inseridas no texto. Ou seja, o que vai acontecer primeiro, o que vai acontecer depois e o que vai acontecer na sequência. Anote também como será o novo desfecho. Como que será que vai terminar essa história? Procure criar algo bem criativo, mas que seja coerente com os fatos narrados anteriormente. Você não pode narrar algo, o conflito lá, criar algo diferente daquilo que você vai fazer o quê? O fechamento do texto. Então as situações, as ações, elas precisam ser iguais, parecidas. Tem que uma ter sentido com a outra, aquela que já foi dita. Use o gráfico que a gente já viu ali. Você vai ter uma abertura, você vai ter um conflito. A primeira complicação, a segunda complicação que já é maior do que a primeira e a terceira complicação que vai ser o quê? O clímax, o momento de maior tensão. A partir daí, você já vai caminhar para o desfecho. Desfecho, a situação vai começar a ser resolvida para o bem ou para o mal. Aí vai depender do que você quer para o seu texto. Qual é a sua ideia para fazer o fechamento desse texto? Transforme suas anatações em parágrafos que revelem os novos acontecimentos, detalhando as ações ou os pensamentos e sentimentos das personagens, a fim de serem capazes de despertar e manter a curiosidade do leitor. Então, neste momento, você tem que ser bastante criativo, porque você precisa prender a atenção do seu leitor com relação àquilo que você está criando ali. Não como a gente leu, né? O texto rápido, sem impacto. Leu, passou, acabou, você nem se lembra mais. Lembre-se do que observou nas aulas de leitura e ao construir o novo enredo, utilize marcadores de tempo e marcadores de modo. Que marcadores são esses? Por exemplo, o marcador de tempo. Vocês vão usar as expressões. Alguns segundos depois, logo que, de repente, subitamente, etc. E o marcador de modo, né? Como as situações, as ações aconteceram? Elas podem ter acontecido rapidamente, educadamente, ferozmente, violentamente, do jeito que você quiser. Entenderam, pessoal? Então, é isso. Espero que vocês tenham entendido bem a aula. Façam o texto de vocês, sejam criativos, revisem esse texto e mande para o seu professor. Todos nós iremos adorar ler o seu texto. Então, pessoal, até a próxima aula e bons estudos para vocês. Tchau. Tchau.